Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática, que bacana. Estou muito feliz de poder estar com você mais uma vez, né? Bom, você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, sou professor de matemática, essa matéria que é fantástica, certo? Eu tenho uma pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo uma camisa branca e um jaleco branco também, e atrás de mim é o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Bom, e como já está aparecendo aí na tela para você, o que é que a gente vai aprender nessa aula de número 14? Essa é a aula de número 14, e o que é que nós vamos aprender? Hoje a gente vai mexer com triângulos. Bom, triângulo, você sabe o que é um triângulo? Você já percebeu em coisas que estão à sua volta e que tem um formato triangular? Você sabe o quanto o triângulo é importante para a geometria plana? Você sabe o quanto o triângulo, a estrutura triangular é importante para construções arquitetônicas, por exemplo? Pois é, e nós estamos hoje na aula aqui para lidar com essa fantástica figura geométrica como a conhecemos e com muito mais detalhes também, certo? Bom, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair dessa tela e a gente vai para uma outra tela, que é o nosso quadro virtual, e aí nós vamos fazer a nossa aula acontecer dentro desse quadro virtual com essas coisas de triângulos que nós veremos na aula hoje, tá bom? Então eu vou colocar aqui a tela do nosso quadro, só um minutinho, olha só, bom, está aí, essa é a tela que nós queremos, tá bom? Bom, a rigidez dos triângulos, você sabia que talvez, né? O triângulo, ele é a construção geométrica, talvez a mais simples para a geometria plana, só que ele tem uma importante, uma importante contribuição para a arquitetura e a engenharia, certo? E é muito fácil de ver isso, não precisa nem a gente sair de casa, sério, tá? Então eu trago para você uma informação, essa informação da rigidez do triângulo, certo? Que está colocada aqui nessa fonte, tá? E os triângulos são polígonos rígidos, isso significa que eles são fortes e não se deformam facilmente. Isso acontece porque os vértices dos triângulos definem um único plano, dando estabilidade a essas figuras planas. Bom, você pode, dentro desse comentário que eu estou trazendo para você, fazer um pouco mais de pesquisa para estar entendendo melhor essa rigidez do triângulo. Ou então você pode fazer um experimentozinho simples, sei lá, com quatro palitos você faz uma montagem de um quadrado, com três palitos você faz a montagem de um triângulo. E tenta fazer ali movimentações naqueles palitos e você vai perceber que nessa movimentação, os palitos com os quais você fez o triângulo, eles ficam mais firmes do que lá no quadrado, certo? Mas triângulo é o que? Triângulo, afinal de contas. Bom, triângulo, ele na verdade é um lugar, né? Uma região geométrica de uma figura plana, certo? Essa figura plana é chamada de polígono, o que é um polígono, opa, polígono, desculpa. Poli significa muitos, gono significa ângulos, tá? Então, o triângulo é uma região geométrica de uma figura plana, essa figura plana é um polígono, né? E ele possui como elementos na sua construção. Três vértices, que são três pontos, tá? Além dos três pontos, quando a gente faz, quando a gente liga os pontos, a gente tem os lados e dentro do triângulo a gente tem três ângulos, triângulos, certo? Beleza, então, professor, para eu entender o que é triângulo, vamos entender da forma mais simples possível a figura geométrica, né? Que possui em sua formação três vértices, três lados e três ângulos internos. E a palavra triângulo, tri, três, ângulos, ângulos, polígono que tem três ângulos, beleza? Ou três ângulos internos, para ser mais exato, tá? Então, esse é o triângulo, tá? Mas, mas, é importante que a gente perceba que o triângulo, ele faz parte do nosso dia a dia. Ah, professor, o senhor está de brincadeira. Não, é sério. Olha só, eu vou te mostrar isso agora. Onde é que a gente pode encontrar triângulos no mundo real? Bem pertinho de você. Como eu consegui perceber, né? Registrei a foto e estou trazendo aqui para a aula para mostrar você, certo? Eu estive em um lugar, né? Em uma construção, em um espaço e, ao entrar embaixo desse espaço, eu olhei para o teto. E olhando para o teto, eu percebi uma estrutura toda montada, formada em cima de triângulos, né? Talvez você possa ver isso na sua casa ou na casa de um parente, de um vizinho, talvez, tá? Mas, enxergar triângulos no mundo real não é uma coisa difícil, pois eles aparecem muito, muito e muito. Então, veja só, nesse local onde eu estive, eu registrei essa foto, eu marquei ali, eu marquei ali, em cima das madeiras, né? Onde parte da estrutura está formada, eu fiz ali uma figura de um triângulo, porque, na verdade, olha só, eu vou subir um pouquinho essa imagem, veja que aqui em cima, olha só, tem uma estrutura triangular. E a gente pode ver outras, na verdade, se a gente parar e olhar direitinho, existem outras aí, certo? Então, o triângulo, ele faz parte, sim, do mundo real, ele está à nossa volta e não é difícil de achar, certo? Mas, assim, nem todo triângulo é igual, não existe só um tipo de triângulo, é isso que eu preciso fazer você entender nessa aula, tá? Existem aí alguns tipos de triângulos. Você sabia disso? Tá? Sabia ou não sabia? Bom, eu tenho certeza que sim. E, com base nesses tipos de triângulos, o que é que a gente, o que é que é importante para essa aula? A gente saber o nome de cada um deles, tá bom? Identificar, classificar esses tipos de triângulos, certo? Bom, então é isso. Então, a gente vai agora para essa parte da aula, onde a gente vai encontrar aqui, tá? Eu vou apagar isso, porque isso não tem necessidade. Onde a gente vai entender aqui os tipos de triângulo, a classificação dos triângulos. Classificar triângulos é saber dizer qual tipo de triângulo ele é, tá? Então, para a gente poder fazer isso, o que é que a gente vai fazer com esses três triângulos que aparecem aí para você? A gente vai medir os lados desses triângulos e a gente vai medir também os ângulos internos desses triângulos, tá bom? Primeiro a gente vai analisar só a medida dos lados e depois a gente analisa as medidas dos ângulos internos. Beleza? Porque assim a gente segue um passo de cada vez e fica melhor de entender, tá bom? Então, no primeiro triângulo aqui, eu vou medir esse lado que vai do ponto J até o ponto K. Vai aparecer um numerozinho. Olha só o numerozinho aqui. Apareceu. Apareceu ali um número 5. Significa que esse lado mede 5, né? 5 centímetros, tá? Bom, vou medir o outro lado aqui, ó, que vai do ponto J até o ponto L. Vou clicar em cima dele e você vai perceber que apareceu um outro número 5. Significa que esse lado também tem uma medida aí em torno de 5 centímetros. E aí você já percebe uma coisa. Que bacana, professor. Tem dois lados desse triângulo, dois lados desse triângulo, que tem a mesma medida, tem o mesmo tamanho. Bacana, né? Será que esse lado que vai do ponto J até o ponto L, será que tem 5 também? Não sei. A gente vai medir. E aí a gente encontra que não. Esse aqui mede 8, tá bom? Bom, esse triângulo tem uma característica interessante. Ele tem dois lados com o mesmo tamanho, com a mesma medida, tá? E um lado com uma medida diferente dos outros. Esse triângulo com essa característica, ele é chamado de triângulo isósceles. Esse é o triângulo isósceles. Então, o que é o triângulo isósceles? É aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Dois lados com o mesmo tamanho, tá bom? Tranquilo? Então, esse é um tipo de triângulo, tá? Só lembrando, né? É bom fazer esse comentário. Para ser isósceles, não significa que tem que ter 2 de 5 e 1 de 8. Não importa as medidas. Significa, o que tem que importar é duas medidas, né? Com o mesmo tamanho e uma diferente dessas duas. Aí esse triângulo vai ser chamado de isósceles. Tá bom? Bom, a gente vai analisar agora o triângulo verdinho, também procurando a medida dos lados. Eu vou medir o lado que vai do ponto M até o ponto O. E aí a gente acha um 4, né? 4 centímetros. Agora eu vou medir o lado que vai do ponto O até o ponto N. Deu 4 centímetros. Professor, pronto. Esse daí é isósceles também. Porque já tem dois lados com a mesma medida. E sim, você não está errado, você não está errada. Esse triângulo já pode ser chamado de isósceles, certo? Mas vamos medir o último lado, porque esse lado também mede 4, certo? Por que esse triângulo pode ser chamado de isósceles também? Porque se ele tem três lados com o mesmo tamanho, ele vai ter dois. E tendo dois, ele é isósceles. Mas, nesse caso particular, quando a gente tem um triângulo com os três lados do mesmo tamanho, os três lados com a mesma medida, o nome dele será triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Opa, vamos colocar maiúsculo, né? Para ficar bacana. Triângulo equilátero. Perfeito, 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 né? E essa palavrinha equilátero é interessante. Eu vou até deixar esses nomes maiores. Porque equilátero, equ, a parte da palavra equ, né? Significa igual. Látero significa lado. Então, é o triângulo com todos os lados iguais. Todos os lados com o mesmo tamanho, com a mesma medida. Tá bom? Beleza. Então, veja que até agora eu estou dizendo os tipos de triângulo a partir da medida dos seus lados. Belezinha? Vamos para o triângulozinho azul medir os lados também. Então, eu vou medir o lado aqui que vai do ponto P até o ponto Q. E quando eu medir o lado, deu um 3. Agora, eu vou medir o lado que vai do ponto P até o ponto R. E aí, você já olha. Bom, professor, até aí eu já sei que não é nem isósceles, porque os dois estão com medidas diferentes. E também não vai ser equilátero. Porque para ser equilátero, todos os três lados tinham que ter a mesma medida. Já tem dois diferentes e não pode ser equilátero. Beleza? Mas, então, vamos medir ali o último lado, que vai do ponto Q até o ponto R. E quando a gente mede, tem uma medida ali, um número decimal, um número com vírgula. Tudo bem, não tem problema. Deu um 7,62. Veja que nesse triângulo, os três lados não têm o mesmo tamanho. Os três lados não têm medidas iguais. Esse triângulo, que os três lados não têm medidas iguais, ele é chamado de triângulo escaleno. Escaleno. Prontinho? Beleza, né? Bacana. Pronto? Então, estamos cumprindo, até então, o objetivo dessa nossa aula, que é classificar os triângulos, os tipos de triângulos. Mas essa classificação que a gente acabou de ver, foi medindo os lados. Existe outra classificação, medindo os ângulos internos, e é essa que a gente vai fazer agora. Então, voltando lá para o primeirozinho, triângulo ali, tá? Vamos medir agora os ângulos internos. Ângulos internos são essas aberturazinhas dentro dos triângulos. Dei uma medida ali de 36,87 graus. Professor, tem problema de aparecer esses números com vírgula? Nenhum problema, tá? Nem tudo tem uma medidazinha exata, bonitinha, como a gente gostaria que tivesse. Certo? Vamos medir ali o próximo. Ó. Opa, professor, bacana. Professor, 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 esses dois ângulos têm a mesma medida? Exatamente, isso acontece no triângulo isósceles. Esses ângulos, que têm a mesma medida, ficam em cima desse lado aqui, do lado JL, que é chamado de base do triângulo. E isso acontece num triângulo isósceles. Os ângulos da base do triângulo isósceles, eles têm a mesma medida. Certo? Bom, e vamos medir o último ângulo interno desse triângulo. E vamos ver que tem uma medida diferente das outras duas. Certo? Bom, só um comentário importante aqui. Esses ângulos de 36,87 são chamados de ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que tem medida entre 0 graus e 90 graus. Esse ângulo de 106,26 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que tem medida entre 90 graus e 180 graus. Tá? E quando um triângulo, ele tem um ângulo obtuso, esse triângulo, ele é chamado de triângulo... Opa, vamos colocar maiúsculo para ficar padronizado. Opa, triângulo, ângulo obtuso, obtusângulo. Certo? Triângulo, obtusângulo. Eu vou repetir para você. O triângulo, obtusângulo, é aquele triângulo que tem um dos seus ângulos internos sendo um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? É um ângulo com medida entre 0 graus e 180 graus. O triângulo obtuso desse aqui é esse aqui. Opa! O ângulo obtuso, me desculpa, falei errado. O ângulo obtuso é esse aqui que eu estou mexendo. 106,26 graus. É um número que está entre 90 graus e 180 graus. Bacana, não é? Vamos medir agora os ângulos internos do triângulo verdinho. Olha só. Desculpa. Prontinho. Eu vou fazer um pequeno ajuste nessas medidas. Tudo bem? Só para que eu tenha exatamente o que eu preciso ter aqui. Certo? Pronto. Olha lá. Fiz aqui o ajuste que eu precisava. Todos os ângulos desse triângulo medem, todos os ângulos internos medem 60 graus. E isso só vai acontecer no triângulo equilátero. E esses ângulos de 60 graus são ângulos que estão entre 0 graus e 90 graus. Esses ângulos que estão entre 0 graus e 90 graus é chamado de triângulo agudo. Então, quando um triângulo tem todos os seus ângulos internos agudos, com medidas entre 0 e 90 graus, Esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. Ó, acutângulo. Ângulo agudo. Certo? Tranquilo? Bom, e agora a gente vai medir aquele último ali, ó. Aquele triângulo escaleno, tá? Vamos lá medir os ângulos internos dele. E eu já medi aquele ângulo ali, ó. Formado em P. Aquele ângulozinho ali, ele é muito bacana. Eu vou medir todos de uma vez. Pronto. E agora eu vou dar uma mexidinha aqui para a gente enxergar os valores. Olha só que bacana. Esse triângulo, ele é muito importante, tá? Ele é o triângulo retângulo. Eu já vou escrever o nome dele e eu vou explicar para você Por que que ele é o triângulo... Triângulo retângulo. Pronto. Triângulo retângulo. Retângulo significa ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que a medida dele é exatamente 90. Então, se num triângulo você tem um dos ângulos sendo 90 graus, sendo um ângulo reto, esse triângulo, ele é chamado de triângulo retângulo. Tá bom? Então, rapidinho, só para não confundir as ideias. Os nomes de cima, triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo escaleno, é quando a gente identifica que tipo de triângulo é a partir das medidas dos lados. Os nomezinhos de baixo, triângulo obituzângulo, triângulo acutângulo, triângulo retângulo, são os tipos de triângulo quando a gente analisa, quando a gente olha os ângulos internos do triângulo. Certo? Bacana? Perfeito? Tá? Ok. Eu usei aqui os mesmos triângulo só para a gente fazer as duas coisas em uma tela só e ficar mais simples de entender. O triângulo equilátero, ele sempre vai ser acutângulo. Sempre. Ele sempre será acutângulo. Os outros aqui você pode estar tentando construir, quem sabe, com uma reguinha, usando as medidas que você quiser, um transferido outra vez, para medir os ângulos. E aí você vai descobrindo, né, triângulos isósceles, escaleno, obituzângulo, acutângulo e retângulo com outras medidas que você vai fazendo aí, tá? Em suas construções, caso você queira fazer essa investigação de outros tipos de triângulos aí, né, com esses nomes, mas com medidas diferentes dessas que estão aparecendo na tela. Tá bom? Bacana? Bacana, agora eu vou tirar essa tela e a gente vai voltar para a tela lá dos slides de apresentação que eu iniciei a aula, porque eu preciso dizer para você o que é que foi importante para a gente estudar nessa aula aqui. Olha só, tela aparecendo, tá? Antes disso, né, eu curti muito estar aqui mais uma vez ministrando essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido também. E mais do que ter curtido, eu espero realmente que você tenha conseguido entender as coisas que eu trouxe para essa aula. Tá? E que coisas foram essas e que são importantes? É primeiro a gente entender que o triângulo, ele é uma figura muito importante para a geometria plana, certo? Que estuda a geometria, que estuda figuras planas. Assim como o triângulo, ele é muito importante também para o mundo real, eu falei no início da aula, olha ao seu redor, você vai perceber coisas com formatos triangulares, né? Em construções, principalmente, né, se a gente olhar para o teto, um teto construído, né, com madeiras e telhas, geralmente vai ter uma ideia de construção triangular. E também o importante para essa aula foi classificar os triângulos. O que foi classificar os triângulos? Dizer os tipos de triângulo, olhando para a medida dos lados, que pode ser isósceles, equilátero ou escalendo, ou se a gente olhar a medida dos ângulos, acutângulo, obtusângulo e retângulo. Beleza? Bacana? Bom, que tal você fazer uma lista com nomes de objetos ou coisas do seu cotidiano que aparecem no seu dia a dia e que te façam lembrar triângulos? E a partir desses objetos que te façam lembrar triângulos, que tal você tentar achar, tentar perceber qual tipo de triângulo é aquele? É um isósceles, será? É um equilátero? Ou é um escaleno? Ou será, se eu olhar para os ângulos ali, se você olhar para os ângulos, será que ele é acutângulo? Será que ele é retângulo? Será que ele é obtusângulo? Bom, se você fizer essa lista, eu tenho certeza que você vai começar, né, a perceber os triângulos à sua volta e vai entender cada tipo de triângulo que pode aparecer aí no seu cotidiano. Belezinha? Bom, é isso aí. Me despeço dessa aula, tá? Até a próxima. Não esquece nunca, jamais, que matemática não é problema. Na verdade, matemática é solução. Belezinha? Valeu? Bye, bye. Tchau, tchau.